Eu vou te contar, eu, eu vou te contar Os negros, meus irmãos são chamados Barulharam o rei Eu vou na lagoa Tamo junto, porra É o trem bala louco Tem que respeitar, cara Troca, mas não abandona Troca, mas não abandona Isso eu posso te falar Tava com duas pistolas Mas pronto pra trocar Esse é o bonde da lagoa Esse é o bonde da lagoa Você tem que, tem que, tem que, tem que respeitar O menor, o menor tá bolado E o menor tá de boa Tem que respeitar que essa quadrilha da lagoa Tem que, tem que respeitar Tem que, tem que respeitar que essa quadrilha da lagoa O bando vermelho é nóis, o bando vermelho é nóis Nosso, nosso bonde é bolado E eu digo numa boa Sabe onde tu tá? Você tá na lagoa Você tá na lagoa Ele é nóis, o bando vermelho é nóis Ta, tá, 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 tá Peita, peita, peita vagabundo Peita, peita, peita vagabundo Vou te contar, eu, eu vou te contar Os menos são chamadas, barulharam o reino Boa na lá boa, tamo junto, porra É o trem bala louco, tem que respeitar, caralho Troca, bar não abandona Troca, bar não abandona Isso eu posso te falar Tava com duas pistolas, mas Pronto pra todo Esse é o bonde da lagoa Esse é o bonde da lagoa Você tem que, tem que, tem que, tem que, tem que respeitar O menor tá bolado e o menor tá de boa Tem que respeitar que essa quadrilha da lagoa Tem que, tem que respeitar Tem que, tem que respeitar que essa quadrilha da lagoa Roubado vermelho é nós, roubado vermelho é nós Nosso, nosso bonde é bolado e eu digo numa boa Sabe onde tu tá? Você tá na lagoa Cabeba e onde tu tá? Cabeba e onde tu tá? Não conhece a lagoa, então vem a conhecer Tá tudo monitorado, aqui tá maior laje** Essa é o bonde, essa é a lagoa Essa é o bonde, essa é a lagoa Aqui tá uma delícia Peita, peita, peita vagabundo Peita, peita, peita vagabundo